Boa noite, Elidio Vieira, de Secretaria de Estado de Tesouro, no programa Tirateima de Rádio Capital FM. Sim, a Fiamma, é o Furtado Sem Fronteiras. Falte-se outro assunto, quadros e técnicos de movimento para a alternância democrática, Madem, dia 15, era a prazo de 72 horas, a direção do partido para a reunir se órgãos e posiciona, se saída no governo de Nuno Nabiã, de São Comunicano, esta feira, na conferência de imprensa, para o secretário nacional de quadros de Madem, Alí, o Kassama, de que fala como é a formação política e que não tem nenhum benefício na coligação que está em curso, em vigor, com o governo de Nuno Nabiã, por parte do secretário do Departamento Sociopolítico de Quadro, Zé Nuno, Zé António Té, e considerado como o governo que tem perna espanha. Não é buscadíssimo, Zé António Té, Zé Nuno, para não apoiar que ele é secretário do Departamento Sociopolítico de Quadros Técnicos de Madem, dia 15, no programa Tirateima de Rádio Capital FM, não fala como ele disse, fala da prazo de 72 horas, para a direção pronuncia. Zé António Té, Zé Nuno está em linha conosco, secretário, boa noite. Boa noite, boa noite, meu irmão. Muito obrigado, secretário. É prazo fixado assim, para parte de quadros de Madem, é assim para cumprir mesmo? Não é falar ali com segunda-feira, não? Sim, é ali com segunda-feira. Eu não comecei a contar a partir da manhã. Eu sou para ficar com o sábado, domingo, até o segundo, era das 72 horas. Mas é assim para cumprir para parte de direção do partido? É assim para ir um imperativo. Não quero pedir favor, mas não cumprir o papel que sempre quadro desempenhar. No momento, na primeira fase, de 15, do que transformou na Madem. A hora que o secretário não fala imperativo, quer dizer, como a direção do partido tem que posicionar mesmo, se mana, saída ou coligação? Não, nós não fazemos o papel, não entregamos a responsabilidade à direção superior do partido, que é um órgão para unir, segunda-feira, para cumprir gente que não acha como é fundamental para sobrevivência política do partido próprio. O partido tem que desistir através de que militante ativo. E o que o militante ativo está de desagrado com coligação, que ninguém vai ter. Qualquer interesse que está envolvido lá, que tem o que vai, e o militante está um bocado mortado. O secretário, o desagrado é o que em concreto? Quanto à situação de Madem. E diz, ilusão que eles querem ter acolhado ao longo deles, ele encontra que não naquilo. Ele encontra como está, ele tem a luz, ele tem a primeira fase do governo, ele tem a fase de moderação. Ele não acha como é, e um imperativo, não tem uma partida de atenção. Quadro não tem isso, e para quê? Para pensar partido seriamente, para ver a quadra espinha d'ortar, esse partido. A partida tem 72 horas para dar o esforço, se vale a pena continuar ou não. Essa é uma advertência que não lança. Caso o partido fale com uma pedido contuna na coligação. Na terça-feira, vamos ouvir alguma reação do quadro técnico. Uma vez que o plafone vai ser a segunda. Mas uma falava com uma pedido, o partido está no governo do KTNPR na BNDES. O que é que tem a ver com isso? O que é que não falha em concreto no governo, na coligação? Não acho como é na condição normal. Por que não aprendi no microlutro ocidente europeu? Qualquer geringonça está assumido para quem tem que ser deputado Márcio. E eu não faço partida, eu não faço uma coligação. Vou dar a prestar atenção na militante que luta aqui ou para a extensão do partido. E ora que militante vir na história já nesse próprio partido, na toda esfera que vai andar, toda estrutura de partida na história, a nossa, uma quadra, uma gente que tem preocupação, e preocupa que militante, que descer suor para o progresso do partido, não para não, calma aí. Não há preocupação de nós. E com o sorriso na roça de não militante, no campo que manda não, não entrega responsabilidade à estrutura máxima do partido. Secretariado, com a razão central do partido. Pensa nesse ambiente que não vive, se vale pena condenar a coligação. Agora, se vale pena eleição que se vê na segunda-feira, para poder falar no, se quer falar no, vou não sentir no máximo a terça-feira, não contamos com a... E, 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 coisa lá, e, resposta, se não tem, é função de que cá com a segunda-feira. Mas, mas, é... Ora, que é assim, é na dita que era do governo. Se o governo cai, o que é que não pode ter para adiante? Não, não que eu pode pensar na que era do governo. A não, não passei no trabalho, se uma quadra, máquina pensante do partido, não entrega a estrutura superior ao partido, para a gente, que é que a gente, a minha querida do governo, nunca não pensa nessa, não pensa na responsabilização social do partido, que é uma nova parte dele. Não que eu pode ter 27 deputados, mas, cinco, como eu sei, se pertencem a esse tipo de ambiente de quadro de inferno promédio. Esse é o calo ambiente, secretário. Isso não serve específico. O calo ambiente, em termos de prejuízo, citando, e tem a ver mesmo com essa questão de nomeações, exonorações, na caso de contribuições de imposto, inacebre... Não, não, não. Não tem nada de contribuição de imposto, nunca tem nada, que o que tem a ver, se o Maraguinho não ensinou alguma, talvez saída de Bamba, e corredor de quadros que motiva essa conferência de imprensa. Não. Esse goza de água, para que você desvorraia água e copo. Não estou falando como vale mais tarde que nunca. É murmúrio, militante ativo, que luta, porque é que não vive sem. Para não ser sincero, companheiro, e o resultado é a eleição presidencial. A eleição presidencial, na nível muito alto, apoiado para o Maranhão. Tanto não tem papel na figura do presidente da República ali. Não tem papel na figura, seguinte que está diante do Maranhão, que está na subversão de soberania. A boca por ter 27 deputados, por ter militantes, um suplemento imenso, e um suplemento imenso. Mas é, secretário, sofrimento e quê? Sofrimento e quê? Por exemplo? Alô? Sim. Não, não fala sofrimento. Militantes não sofrem. E quê? O que é que não sofrem em concreto? Na toda a estrutura que Madem tem, na todo o círculo de Madem, na todo o que é que se não ia andar. Para ver tempo, não tem estado na passagem de união, naquilo que não tem uma relação apetiva, contacto perto e aperto, que não são estruturas. O que é esse papel em concreto, em termos de que ela sofre? O que é que ela falha na coligação? Se não perceber, tem a ver com o número de pasta de governação, com militantes na reclama de como a pandemia é suficiente em função do número de deputados que tem. Fabiá, a primeira fase do governo, e que a gente do governo não compensa em ganhar concurso, passa lá. É uma tração psicologicamente de militantes de Madem, e remodelação, parte de lá, toma um fogo que não nada. Agora, chega na remodelação, Madem perdeu espaço, perdeu espaço, perdeu espaço de turismo e perdeu espaço de comunicação. Militantes não vão cá. Militantes na pera vão entregar para falar, mas na geringonça, quem tem mais sendo deputado, tem que ir assumir protagonismo, mesmo que não tenha sido figura central, que não dá para o primeiro-ministro. E por isso, é uma pasta mágica, pode poder consolidar a alma de militantes. Agora, fica na faca na quantia, não perdeu a segunda perda, por não ter resposta a terça-feira. Gosto de não entregar responsabilidade social à estrutura superior do partido, com coordenação para... Secretário, de modo geral, entre o bem-estar e o conforto de militantes, com o bem-estar e o avanço de Guiné-Bissau, calcou-se também um jogo maior na reclamação de militantes de Madem. No mundo, não se vê como primeiro, isso tem interesse do país. Depois está partido. Mas toda a democracia, no tempo, mulher, não está partido com o militante de Guiné-Bissau. Agora, ou pensa país, usando uma coligação, tem que chamar você de deputado, tipo, e mais está confortável do que você, e tem interesse do país que esteja em causa. O que está em causa, primeiro, está certo, tem que ir em Guiné-Bissau, e isso é uma gulanta na casa. O trabalho, o trabalho, o motor, o que não fica na casa? E é só uma perspectiva lógica. Eu me falava, o país interessado a nós tudo, mas antes não veio ainda para o país, antes não veio ainda para o governo, tem ainda uma coligação. E coligação expõe-se o máximo de que nós sustentamos o governo ali, e o marido de Guiné-Bissau. Então, a nós, enquanto quadro, enquanto peça, o máximo de que nos entrepartido, não chega, não fala, calma aí, há alguma coisa que está direito. É que culminar, que você acha que não vai estar aqui, esse ponto de vista, não fala, ponto final, ou se não, na entrega, direção superior repartida, para a segunda-feira, para a resposta, calma aí, que melhor sair ali. Segunda-feira, segunda-feira, o que é que não pode perder, secretário? Bom, ele vai depender do que é que na cena reunião. E aqui na cena reunião, então não tem mais a novidade, depois de partir do bom, através do resultado da reunião de segunda-feira. Não pode ter elementos... Secretário, é posição que não é tornado público, sim, e do conhecimento de coronador, coordenação nacional, através do seu coronador de Madem, é posição de quadros. Não falava já na conferência de imprensa, como na turma, sociedade civilizada, no quadro, não precisa apontar ninguém o que tem que fazer. Tanto no comando, não há puta responsabilidade, a estrutura superior repartida. A nossa quadro, tudo, a gente tem que seguir, como a gente tem que entender, não precisa avaliar ninguém. Não precisa avaliar ninguém, e a Câmara de Pé não marca a conferência de imprensa. Ela não pensa para nós, não é nada que não pê, não se dica mais, se não larguei coisas assim, talvez quem diria que não podíamos fazer transferência de outra. Tanto não lhe perturbo, porque a partir do nome de segunda-feira, assim para ter essa forma, por ter elemento palpável, depois se não pode ser melhor. Muito obrigado, secretário. Obrigado, obrigado. Secretário de Departamento Sociopolítico de Quadros e Técnicos de Madem, dia 15, Zé Antônio T, Zé Nuno, na programa Tira Teimas de Rádio Capital FM. Sim, FM. Autoridade sem fronteiras. Sindicato de Jornalistas e Técnicos de Comunicação Social, retomar o café jornalístico, é de tarde, na Praça de Mártires, de Pindiquitina, Bitsal. Documento entruto a sessão, culminar com celebrações de 16 anos de existência, de Sindicato de Jornalistas, César Contes e Criado, dia 25 de maio de 2005, 25 de maio de 2021, 16 anos. Café jornalístico, espaço de produção e de partilha, de conhecimento à luz, de reflexão crítica, sobre a construção de uma consciência socioprofissional, qualificativa ou qualitativa, e responsável, focalizado, nas questões éticas e ideológicas, fundamentado, na valores culturais, que traje a atividade jornalística, um espaço de criação e divulgação de arte jornalística, com substanciado, na liberdade de imprensa, e de expressão, na Guiné, Bissão. Sim, a Fiamma, a verdade sem fronteiras. Antes que não a tenta ter esse Ministro de Saúde, no programa, não avançar para o Diretor-Geral do Hospital Nacional de Simão Mendes, Agostinho Cimeiros, falar hoje de dificuldade, de paratécnico de saúde, para fazer face a pedido, ou a fluência de pacientes, no Hospital Nacional de Simão Mendes. Agostinho Cimeiros, para pegar hoje, na âmbito de visita de Ministro de Saúde, àquele hospital, Hospital Nacional de Simão Mendes, é o que não a busca ter, se para não pegar, que é o programa, Tirateima de Cádio Capital FM, e falar com uma dificuldade, que não a deparar técnico de saúde, face a pedido, ou a fluxos de doentes, que não a busca serviços de atendimento, no Hospital Nacional de Simão Mendes. Não a ter, não a ter, não a ter programa, não a buscar, ter sim, para não pegar, que é o programa, Agostinho Cimeiros, ele é o Diretor-Geral do Hospital Nacional de Simão Mendes, no programa, Tirateima de Cádio, Capital FM, não a continuar na busca, disse Agostinho. Nela mesma visita, está em linha com nós, o Diretor-Geral, e já é boa noite. Muito boa noite. e já é boa noite. E já é boa noite. O Diretor-Geral do Hospital Nacional de Simão Mendes, a voz ministro de Saúde e Visita do Hospital Nacional de Simão Mendes, que reconhece como uma greve de função pública, na qual ele aderir, enquanto filial, sindicatos de saúde. Dionísio Cumbá, falou como aquela cena tem impacto negativo na vida de filhos de Guiné-Bissau, e falou como esse motivo titular de pasta, está na constata, fraca presença de técnicos na diferente serviço de hospital nacional de Simão Mendes. Não deu vontade de novo na busca, e cara a Biasco não tem algo sem esse medo, nem programa, saí ali o Diretor-Geral do Hospital Nacional de Simão Mendes. Na sua ausência, no dia o Biasco não está conseguindo ter seu ministro de Saúde, para não fazer aquele papel sobre greve, e o impacto negativo de Dionísio Cumbá, não busca para não fazer aquele nesse programa de rádio Capital FM, tira-teima maior hospital, fala como está na frente, impacto negativo, parte de população de Guiné-Bissau, sobre greve em curso na hospital, na hospitais de Guiné-Bissau, as têm a ver com o sindicato, o ETEG, que decreta greve, que está na figura, e as centrais de hospitais de Guiné-Bissau, aderem sindicatos, aderem quanto filiais. No dia o bem da outra assunto, enquanto não na busca da volta, é assunto ligado ao Hospital Simão Mendes, Ministério de Saúde. Sim, afirma, a verdade sem fronteiras. O nome é Edson da Silva, e responsável de Dona Busca... Dona Busca, Ministro de Saúde, não tem ali em linha, não é, o programa. Ministro, boa noite. Boa noite, boa noite. Muito obrigado, um bocadinho, de onde há algum tempo. Muito obrigado, ministro, presença no programa Tirata e Matagádio, Capital FM. Ministro, essa greve de função pública, está afeta mesmo guineenses, e aqueles doentes que estão procurando a saúde, cura, hospitais de Guiné-Bissau? Bom, naquilo que não está na nota, certamente, por qualquer tipo de greve, desde Guiné-Bissau, de que está afeta em serviços sociais, concretamente, saúde, educação, por aqueles de setores que mais estão sofrendo a situação de greve. A greve está aqui há um bom tempo e está a criar uma sufocação praticamente quase total do nosso sistema de saúde. Hoje, se deve fazer visita ao Hospital Nacional em alguns momentos, hoje há pouco a fluência de pacientes e também alguns médicos que eles querem de greve, obviamente, em catástrofe no hospital. Aqueles que estão lá para fazer o serviço mínimo, mangarbiasse, está falando não, não está de greve, o apóstolo, epa, em uma situação um bocado de precariedade, quem pensa como a gente tem que, me demora na consenso, tudo a nós médicos, porque nós não andamos passando a vida de gente. Agora, olha, a situação, sobretudo, grávidas, que também para o hospital, a catené, assistência, outros, estão obrigados por, na ambulância, para mandar para clínicas privadas, que é obrigado para estar na paga, dinheiro que é catené. O Cisarian, normalmente, deve ser gratuito, mas que o governo estipulado, mas esse, está na cria, esse transtorno para, para, um número de agentes que é muito elevado. Ministro, internamente, não vamos falar a nível de Ministério de Saúde, boa direção e que a busca fazer contatos com o Sindicato de Saúde, embora greve e decretar para o NTG, onde é que o Sindicato é filial, e que a teve algum contato com o Sindicato para subir, buscar, dar solução a ser reclamações? Não, teve-lhe contato, lembro logo, a primeira semana com o Ministério de Saúde, reuni com o Sindicato de Médicos, também com os enfermeiros, é bem na minha gabinete, não se dá, não patear, mostra-lhes a abertura total, minha parte, de diálogo, e também mostra-lhes como a ser de médicos, não deve-lhes, se responderar um bocadinho, porque tem que dar a sofrer que é tudo, e que não coitado que está lá na última filha de coisa lá de nossa sociedade, e que eles que estão a sofrer, porque, e depois, mostra-lhes como médicos, nos jura, para salvar a vida da população, e depois, mostra-lhes como a minha está disponível de continuar a dialogar com eles, depois transmitir o governo como aqui, impossível, bem, encontro as exigências que estão a exigir. Portanto, essa é uma coisa que eu penso, como a semana que eles têm na minha gabinete uma reunião quinzenal, eu penso, a próxima semana, a Porta Vida, não nos sinta mais para definir, para discutir também, ainda mais, como é que não poder ultrapassar a situação aqui, exatamente, que é na Bona bem para nós, a gente. A nível interno, pode ter alguma solução, independentemente do governo nascido, ou se o senhor reclama o NDR? Bom, o que ele pediu é o Ministério de Saúde para resolver, porque tem lá uma manga de cadernos de vindicações, tem uma manga de coisas, estatuto de carreira, e coisas que eu penso como ultrapassar, ultrapassar capacidade do Ministério de Saúde para resolver. mas, em termos de mediação, a mim está disposto também de transmitir ao governo para julgar qualquer mecanismo que poder utilizar para poder bem encontro a outras exigências que talvez puder resolver e também de parte de sindicatos de médicos para poder também arrebatar um bocadinho que há algumas decisões que eles são a tomar, porque, nem eles, é que a saia bem assim, assim que bem, que é assim por situação, porque, se eu ir ao hospital ou alguém não sofre lá, o médico, ou alguém não sofre, se o médico praticamente, ou o campo de... pensa como aquele é uma coisa que tem que deixar o homem tranquilo na hora que uma mulher para fazer cidadania e quer fazer o L e falar que tem uma química privada e ir a virar para ir fazer cidadania onde a mulher morre. e essa coisa que eu penso como a... e ir e... e terá para refletir, terá para refletir, para não refletir. Não tem nenhum sistema que está fraco, nasce tudo, e depois a nós médicos que me pude perceber que estão com condições de trabalho que bom para ir tem, para médicos trabalhar à vontade e criar condições porque um classe também que está um bocadinho muito baixo, médico está para trabalhar um especialista máximo que pode ganhar na função pública e 250 mil francos que se afar. Mas eu vejo outras categorias na parte dos juristas, na capação da universidade da rosa, mas a gente acima de 400 e tem uma injustiça que eles estão a praticar. Mas é... Agora que esse ministro inquilina um bocado com alguma razão há reclamações de sindicato, não é? Não, como médico não estou reclamando, não estou inclinando isso, mas isso que estava permitindo também, como você falou, que estava permitindo para mim me firmar adiante naquilo que o doente morrer, para o médico não receber aquilo que ele recebe. Então, tenho que fazer de uma forma muito pacífica com a ponderação, manter também a linha de orientação daquilo de justiça que poderiam impedir, mas para ser muito radical, mas que uma de algumas posições de colegas que bem queriam não falam não, se não vai ter não quer não vai trabalhar, não vai ficar na casa. Ministro, essa situação de radicalismo que o Nave indica, e que é por mais complica ainda com a autorrealidade de salário de interbloqueado enorme como de desvair greve. Já há duas semanas e tem... Bom, e que é lá que é essa na lei de greve, que é tratando desconto que ela vive internacionais, mas só que pronto, na nossa terra e tem esse tipo de anomalia que não tem, que pensa como a... e que pensa que a ponderação tem que vir de todos os lados. E que é só de um lado, mas também de outro lado e tem que vir para a gente sinta a volta do mês... O governo ponderar no máximo e fazer desconto de dias de greve ao invés de bloquear ao 100% do salário de gente. E sindicatos... A mim, penso, diálogo direitém. Diálogo direitém, porque se diálogo permanece em pela manca de coisas por um ultrapassado, sim, de um que vai para o radicalismo. Mas o diálogo que a tem e que a tem abertura e que a torna muito difícil para a solução que a tem. É que mandar, pronto, entre os países, tem um bocadinho de diálogo e ponderação do outro lado. E questão que está ali só de diálogo. Ministro, há pouco dia o sindicato de quadro próprio do Ministério de Saúde denuncia como há um de ser funcionário detido na plena do trabalho dos deles. Ministro, terão conhecimento da situação? Bom, a mim terão conhecimento, mas uma coisa está de tudo esse percurso judicial, a minha poder pronunciar sobre isso. Então, se vê bem bem o que é levar a detenção e na cada contexto que acontece. Porque um homem já estava na Bafatá aqui em dia, um artículo de médicos para perceber que tem informações claras sobre isso. Portanto, não espera o percurso judicial, na hora que acabar, não tem decidido errar a espalda. Ministro, falando de Bafatá, como é que está o assunto o dossiê de Bafatá, 100 milhões de bons antecessores? Bom, que lá também sempre coisa que está sob a sala judicial. A mim, pronto, a gente que coisa acontecia, eu estava fora do país, um artista na rede social, depois, o Zé Canribal, teve também algumas conversas com o antecessor, que gosta da liberdade, portanto, tudo está na mão de justiça, é um momento, e não é desenrolar, para poder saber o que aconteceu exatamente. Certamente, sim, para Fapá, é preciso para a gente se concentrar, para meter os níveis na condição de poder trabalhar, como deve ser. Como o Ministério de Saúde de Saúde, está lá, um dia, está lá, para pegar alguns médicos, para pegar um delegado regional, e pronto, não está na pera, para julir como é que é a situação na... na... muito obrigado, ministro. Ok, sabe? Muito obrigado, Dionísio Cumbá, ministro de Saúde, no programa, que já tem uma não contrina na saúde, na busca, diretor, já internamente, de Hospital Nacional de Simão Mendes, um dos causos com maior reflexo negativo de greves na saúde, Ministério de Saúde, para buscar até se o Agostinho Cimero fala de dificuldade que o técnico está a enfrentar na hora que tem greve. Quanto à questão de doentes, aqueles que estão a buscar tratamento médico na Hospital Nacional de Simão Mendes, para buscar Agostinho Cimero para o nosso PQL, no programa Tira Teima de Rádio Capital FM, na edição de sexta-feira, hoje, dia 28 de maio, ano 2021, no programa Tira Teima de Rádio Capital. O doutor Agostinho Cimero está em linha com nós, diretor-geral. DG, boa noite. Muito boa noite, DG. Boa noite, boa noite. Nossa nova eleição muito fácil, muito quase que pouco... Sim? Sim, sim, diretor, boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Já gosto de não ouvir, mas não ouvir mais e burir um bocadinho som alto para não ter melhor... Boa noite. Gosto de não ouvir melhor. Não ouvir melhor. Diretor, é greve, qual que reflexo que está na TN na Hospital Nacional de Simão Mendes? na TN eu preciso para a voz do jornalista que eu envolvi para chamar 20, para a Bavia. É situação muito grave e a gente está exaustos porque ainda consegui atender para o serviço meio no 20 que não tira a nos cuidar. E eu acho que preciso para a Nostra Rússia, para o papel responsável de máximos líderes tradicionais e tudo mais. Diretor, e tem necessidade de imprensa envolver na pele aqui em tipo esse tempo feio? Claro, o país de nós, que grande estrutura que não sofre aqui precisa de não ajuda de nós. Há nossos médicos próprios, profissionais de saúde, há nossos inquinentes de nós. Entende? Eu vou atrever os clientes que recebem nove meses não entendem? Mas Guintes continua na tela. Guintes tem que de grande maneira para não pôr outro final a greve porque cada um para o porque Na ponto de vista de diretor, que maneira de ganhado para ultrapassar a situação de greve? Guintes tem que conversar. Guintes tem que conversar, Guintes tem que sentar, Guintes tem que envolver tudo, Guintes tem que estar envolvido para poder enfatizar a situação de canções américas com o sindicato ou o sindicato eles são a parte do governo tudo, Guintes tem que envolver capaz de aproveitar de nós entender alunos estarão perdidos de uma situação muito grave de pandemia de coronavírus entender quem tem que para criar na toda parte do mundo tem problemas mas quem capaz para criar para criar como não está naquele período de pandemia não entendi nós temos situações difíceis em que a gente tem que atender carreira tem que puro quem tem que atender falta de consumidores falta de fundos de maneiro não tem disso nunca tem papéis nunca tem reagentes nunca tem perigo para poder participar da situação de equipe que está precisando de nós mas também tem que ter papel eu vou ter medicamentos na farmácia que será de farmácia gratuita medicamentos estando a gente não precisa de que precisa de ir mas tem também de fazer mas no momento não tem imenso popular em termos de papéis lúdicas é falta de material de trabalho vai juntar com o greve que está em curso a hora que assim não tem tudo não pode admitir complicado muitíssimo complicado muitíssimo complicado é preocupação a gente cantar ao governo através do ministério de saúde é o ministério de finanças não manda o documento mostraram que será de funcionamento do hospital está na ministério de sanção de intelectores então nós esperamos uma solução cuidar de que está inactivado e fazer um ano completamente e não pode não não na busca quase que não ficava já mas só um conversa de um dois minutos para não ficar na conversa com Agostinho Cimedo diretor geral de hospital nacional de simo mendes que não fica sem ela na última parte de não conversa nem programa tira tema dela com descrição Nós, a nossa menina com os guinenses. Então, peço a uma entrevista que tem de indicar-se a guinense. Diretor, muito obrigado. Ok. Muito obrigado, Agostinho Cimento, diretor-geral de Hospital Nacional. Simão Mendes. Sim, afiado. Não fica o nosso programa, não fica a semana. Hoje, dia 28 de mês de maio, ano 2021. Olha que assim, notatíssimo a recuperação tópica de que quando abordar o governo anuncio, empreende cerca de 300 carros, quando circula a nível de missão, de forma ilegal. Operação juntada entre Ministério de Finanças, Ministério do Interior, Secretaria de Estado de Ordem Pública, com aquele de Tesouro. No programa, não tem uma erídea via a ter, ele se adotou a Estado de Tesouro. Então, nesse âmbito, se não me reconhecer como ele tem tido sucessivos acidentes na viagem pública, ou das vezes, por razões técnicas próprias. Licença de essa operação, documentos ou legalidade de carros que não circulam, assim sumam também segurança rodoviária. Uma operação que culmina com a apreensão de carros de meninos na escola da Rosa, meninos viantaram na plena luz do dia. Carros prendidos, nessa hora, estão na base aérea de Salanca, que já está a Estado com uma, ele pega-se de uma, ele diz desculpa, nesse sentido. Escola da Rosa, meninos viantaram na estrada. Carros prendidos, na base aérea de Salanca. Faz os técnicos de uma DM, da prazo até segunda-feira, a direção pronuncia-se saída. No governo de Nuno Nariã, não tem a barra de Antônio T, de Nuno, nem programa. Tira-te. O ministro de Saúde é reconhecido como a greve na função pública. Saúde está na tendo impacto negativo. Nota na barra de Unísio Cumba, nesse programa. Nota na barra de Unísio Cumba, nesse programa. Muito, muito grave. E a gente está exaustos, porque é para conseguir atender. O senhor Sinef, o diretor-geral de Hospital Nacional, Simo Mendes, pelo envolvimento de imprensa, para a Choma Dintes, para a Sint da Epoapia. Mais uma ação de violência contra o cidadão em defesa de Guiné-Bissau, filhos de Guiné-Bissau, para parte de quem que está vestindo o uniforme policial, na plena luz do dia, na via pública na Bissau. É de tarde, ali na chapa de Bissau, não seguia a imagem de polícias, criando alguém na cara, e foi alvo de espanhamento e pés. Imagem que não ocorre, assim, essa aconteceu de tarde, ali na chapa de Bissau, com o grupo de polícias, guarda nacional e demais outros, na atos de violência contra filhos de Guiné-Bissau. Mais um bias na rua de Bissau, contra filhos de Guiné-Bissau. Não não fica para ali, que começa a arribar na segunda-feira. Deus guarda no Rio de Janeiro e Saúde. Mais um programa Tira Teimas de Rádio Capital FM. Fica conosco. Bom fim de semana. Bom dia com o CFM Rádio Notícias. Tira Teimas todos os dias, de segunda a sexta. O jornalista apresenta em resumo...